Eu ouvi da formosa cidade, muito acima de tudo no mundo Eu senti um desejo profundo, de um dia estar com Jesus Aleluia em voz triunfante, já escudo o canto celeste Terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus Lá no céu Eu ouvi de um vestido tão alto, da coroa ornada de estrelas Dos irmãos da feliz parentela, que um dia verei eu ali Aleluia, ali tudo é gozo, cada dúvida foi dissipada Para sempre a malícia é tirada, estou salvo no céu com Jesus Eu ouvi de um país tão distante Onde não há doença nem dor Não há mais o vil tentador Que perturba as vidas aqui Aleluia em voz triunfante, já escudo o canto celeste Terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus Lá no céu Amém 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 Obrigado.